Bom dia, amigos. Obrigada por estarem me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube ou pela rádio CEAC. Eu sou a Maria Cristina Nardi, estou na minha casa gravando o programa que logo mais à noite o pessoal do CEAC vai transmitir para vocês. Em virtude do coronavírus, o centro teve que parar as suas atividades, como vocês já sabem, não é? E eu estou gravando em casa o programa Calma a Alma. Nós estamos fazendo um estudo sequencial, semanal, do livro Principiante Espírita. Como é costume das nossas programações, vou fazer uma prece para a gente iniciar o estudo e peço a vocês que elevem seus pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos para estudar a doutrina espírita e através destes conhecimentos, Senhor, termos compreensão melhor da sua mensagem de luz e de paz para o nosso planeta. Peço, Senhor, que cada ser que esteja assistindo este vídeo seja abençoado, protegido e que toda esta bênção e esta proteção se estenda para toda a humanidade. Que a sua luz, a sua paz estejam presentes em cada coração, despertando o ser humano para o bem e para o belo, neste momento de dor que o planeta atravessa. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Pessoal, a semana passada, o último item que eu li foi o 78. Vou relê-lo, então, e depois iniciar a leitura e o comentário dos próximos. 78. Como a obsessão nunca pode ser provocada por um bom espírito, torna-se ponto essencial o saber reconhecer a natureza dos que se apresentam. O médium não esclarecido pode ser iludido pelas aparências. O prevenido percebe o menor sinal suspeito e o espírito, se perceber que nada pode fazer, afasta-se. O conhecimento prévio dos modos de distinguir os bons dos maus espíritos é, portanto, indispensável ao médium que não se quer expor a cair num laço. Ele o é também ao simples observador que pode, por esse meio, apreciar o justo valor do que vê ou ouve. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo, não dependendo de qualidades morais do médium. Mostra-se em diferentes graus da escala moral. Não sucede, porém, o mesmo, com a preferência que os espíritos bons dão aos médiums. Então, aqui, o Kardec fala sobre uma coisa que é muito esplanada na doutrina espírita, que o médium tem uma capacidade de fazer essa comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados, independente do seu estado moral. Porém, isto influencia na comunicação dele com os espíritos, ou seja, por causa das afinidades que os espíritos têm conosco, que estamos encarnados, de acordo com as nossas preferências, com a nossa moralidade. Então, esta moralidade vai influir, sim, naqueles espíritos que se aproximam de nós. Então, eu tenho aqui, no livro dos médiums, no capítulo 20, no item 226, o primeiro sub-item. Kardec pergunta aos espíritos, O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiums? E eles respondem, não. A faculdade, propriamente dita, se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, vem aqui, essa informação que ele deu no livro Principiante e Espírita, vem ser confirmada no livro dos médiums. Eu tenho um livro aqui, que é o livro Mediunidade, Estudo e Prática, o programa 1. Então, no módulo 2, tema 6. Sabemos que a mediunidade é faculdade inerente ao psiquismo humano, de desenvolvimento natural e gradativo, à medida que a pessoa ascende, moral e intelectualmente, os planos evolutivos da vida ao longo das reencarnações sucessivas e dos estágios vividos no plano espiritual. Entretanto, a mediunidade pode ser concedida como um instrumento de melhoria espiritual e, nestas condições, o indivíduo renasce com uma organização física compatível que demonstra sensibilidade aguçada para um outro tipo de mediunidade. É o que se denomina mediunidade-tarefa ou mediunidade-compromisso. Os médiums que fazem mau uso da faculdade mediúnica responderão por isto, cedo ou tarde, uma vez que o dom foi concedido justamente para lhes promover o progresso espiritual. Todas as faculdades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus, visto que há homens que estão privados delas. Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que as outras para se melhorarem. Então, pessoal, vocês veem aqui que não é à toa que um indivíduo nasce com uma mediunidade ostensiva. Ele tem ali um trabalho a desenvolver e isso Deus concede gratuitamente. Por isso que se diz que não se pode cobrar de modo algum pelo trabalho que se realiza com a mediunidade, porque é um dom gratuito concedido por Deus às criaturas e com o intuito de que esta pessoa aproveite esta oportunidade de trabalhar com a sua mediunidade e assim melhorar o seu próprio campo íntimo. Então, é maravilhoso isso, porque nos mostra aí a capacidade que tem esse nosso Deus maravilhoso de estar sempre pensando em nós, estar sempre nos dando oportunidade de refazer o nosso caminho, de colocar o nosso trabalho a serviço de tantos erros que nós cometemos no passado e como uma forma também de irmos nos depurando espiritualmente, irmos melhorando. No livro Missionários da Luz também eu trouxe um comentário aqui. É na página 108, deixa eu só ver que capítulo que é para falar para vocês. Eu esqueci de anotar. É no capítulo 8, tá? Do Missionários da Luz, na página 108. Então, o benfeitor Alexandre, ele faz uma reunião com os médiuns que estão em estado de emancipação da alma durante o sono no plano espiritual e ele fala para os médiuns se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores se pretendeis o intercâmbio com os sábios, cresceis no conhecimento valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo esperando a vossa angelização se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos senão seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas nem Francisco de Assis operando com salteadores não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas as manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal em vossas atividades espiritualistas lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta permaneceis num movimento divino e mundial de libertação das consciências numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade acolhendo essa convicção não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido o valor mediúnico não é dom de privilegiados é qualidade comum a todos os homens demandando a boa vontade sincera no terreno de elevação é maravilhoso este diálogo ou discurso que o Alexandre coloca para os médiuns esse pequeno trecho que eu li aqui nem chega aos pés de tudo que ele disse para os médiuns e isso se aplica tanto aos médiuns ostensivos quanto aos médiuns que todos nós somos mais ou menos médiuns nas palavras de Allan Kardec no livro dos médiuns porque temos nem que seja num pequeno grau uma mediunidade incipiente que vai nos ajudando na comunicação com os desencarnados e essa comunicação ela pode se dar num alto grau se nós estivermos evoluídos mentalmente preparados para bons pensamentos boas energias ou não se nós não estivermos preparados nós vamos atrair para nós aqueles espíritos que ainda estão em intenso sofrimento com intenções de vingança de fazer maldades de fazer zombarias então tudo isso é importante para todos nós o intercâmbio com o mundo espiritual ele se dá de qualquer forma você estando evoluído ou não porém se você estiver evoluído a sua capacidade de se comunicar com os espíritos se modifica porque aí a grandeza, a moralidade está dentro de você e você vai ter controle da sua mediunidade ainda que você esteja se comunicando com um espírito sofredor você vai saber dosar a agressividade dele com essa moralidade sua se não, você fica apenas um joguete nas mãos dele depois eu vou ler um exemplo que nós temos no livro nos domínios da mediunidade para que vocês compreendam isso que eu estou falando agora certo pessoal? é muito importante mesmo a gente procurar se melhorar fazer sempre esse autoconhecimento procurar ver ali quais as nossas sombras que estão precisando de uma iluminação através da mensagem de Jesus Jesus trouxe a solução para todos os nossos desvarios para todos os nossos defeitos ele tem uma palavra sempre que pode ser aplicada ali então o estudo do evangelho as preces as conversas com as pessoas encarnadas ou desencarnadas que já estão evolutivamente um pouquinho melhores do que nós para nos ajudarem a compreender essa mensagem de Jesus que nem sempre é fácil Jesus às vezes fala por parábolas que envolve o conhecimento da história daquele povo que ele estava vivendo naquele momento histórico envolve um conhecimento mais profundo então não basta nós pegarmos uma bíblia e lermos aquele trecho do evangelho e acharmos que nós já compreendemos nós temos que ir a fundo ver o que cada palavra significa fazemos um estudo minucioso mesmo daquele evangelho ver o que aquele povo como aquele povo na antiguidade compreendia aquela noção que Jesus está falando não é? e isso aí é um trabalho para todos nós não é só para os entendidos não é para todos aqueles que querem conhecer a palavra do Senhor então eu aconselho vocês a sempre procurarem estudar com muito afinco quando forem estudar o evangelho estudar com uma metodologia procurarem nós temos muitos vídeos até na doutrina espírita de pessoas que já estão estudando o evangelho muito antes de nós para nos auxiliar aí nessa interpretação do evangelho e nós vamos ter que ter bastante paciência porque um estudo minucioso ele é assim para uma vida não é assim dizer que em um ano eu vou estudar o evangelho não você vai levar uma vida toda estudando o evangelho agora que eu passei essas ideias eu vou para o item 80 os espíritos bons comunicam-se mais ou menos espontaneamente por este ou aquele médium segundo a simpatia que estes lhes inspiram a boa ou má qualidade de um médium não deve ser aquilatada pela facilidade com que obtém comunicações porém pela sua aptidão em receber somente bons espíritos e de não estar sujeito a ser joguete de espíritos zombeteiros antes de mais nada eu quero ler aqui no livro dos espíritos para quem é realmente iniciante o livro dos espíritos traz as ordens dos espíritos e coloca as características gerais de cada classe então aqui começa na questão 101 a terceira ordem dos espíritos imperfeitos vai até a questão 106 do livro dos espíritos e aqui na 103 no questão 103 o Kardec coloca a nona classe dos espíritos levianos são ignorantes malignos inconsequentes exumbeteiros metem-se em tudo e a tudo respondem sem se preocupar com a verdade comprasem-se em causar pequenos sofrimentos e legeiros contentamentos em fazer intrigas em induzir maliciosamente ao erro através de mistificações e espertezas certo então aqui o Kardec ele explica tem mais coisas ali mas depois eu peço a vocês que peguem o livro dos espíritos para lerem foi só para vocês entenderem aqui o que Kardec estava querendo dizer aqui com espíritos zombeteiros então a boa ou má qualidade de um médium e o fato dele poder ser joguete nas mãos de um espírito desse tipo que eu acabei de ler faz com que tenha uma grande diferença aquela moralização toda e também o próprio conhecimento como Kardec sempre incentiva que os espíritas estudem antes de começarem a trabalharem com a sua mediunidade a terem essa base anterior da doutrina dessas explicações que ele tem porque você sabendo que você vai enfrentar que tipo de espíritos que existem como que eles podem te prejudicar como que eles podem querer se comunicar e tentar te enganar e isso é muito importante para um médium no livro Mediunidade Estudo e Prática aqui O livro está aqui mas é do livro Nos Domínios da Mediunidade no capítulo 1 Página 16 Então o André Luiz fala Examinando os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos qualquer que seja o plano em que se encontrem não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente por quanto em qualquer posição mediúnica a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive e a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir ou seja se você tem uma moralidade mais avançada você já tem um conhecimento da doutrina porque você estudou anteriormente ao trabalho mediúnico então você vai ter essa inteligência receptiva que o André Luiz fala aqui que seria essa capacidade de compreender os pensamentos dos espíritos porque toda a comunicação espiritual entre encarnados e desencarnados se dá a partir dos pensamentos e agora que já não é mais do livro nos domínios da mediunidade do próprio livro aqui sendo assim o estudo do transe não pode desconsiderar a ação anímica do médium de ocorrência usual mesmo nos transes sonambúlicos ou profundos daí constar em um livro dos médiums que os bons médios são os considerados como bons intérpretes condição que lhes permite sejam procurados com maior frequência pelos espíritos esclarecidos procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão seus pensamentos isso aqui está no módulo 2 no tema 2 viu pessoal que chama transes aí também tem um trechinho aqui do módulo 1 tema 8 que está assim é óbvio que a interpretação do pensamento dos espíritos como qualquer outra habilidade humana desenvolve-se com o tempo mas está diretamente relacionada ao empenho do médium em querer ampliar o seu conhecimento e de transformar-se em pessoa melhor os espíritos sérios procuram então os médiums mais confiáveis os que eles oferecem as condições encontradas no bom intérprete então os espíritos eles têm necessidade para se comunicar de encontrarem um médium que tenha a mesma afinidade a mesma vibração que eles porque torna-se muito mais fácil para eles transmitir essas ideias que eles têm e os médiums vão ter também uma facilidade em transmitir esses pensamentos diversamente de quando essas energias essas vibrações forem muito diferentes que aí o espírito vai ter uma dificuldade muito grande e aí é que vai ser considerado um mau médium ou seja um médium que não consegue transmitir a ideia do espírito aqui bom e mal não está se referindo a bondade ou a maldade do médium mas assim a capacidade que ele tem de transmitir estas manifestações espirituais no livro dos médiums aqui no capítulo 19 item 223 subitem 8 o Kardec pergunta aos espíritos será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiums não há outra os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos não havendo entre eles simpatia o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel é o que se dá entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé é lógico né pessoal a gente sabe por experiência própria que as nossas conversas aqui entre encarnados mesmo elas são muito mais facilitadas quando nós estamos aí nos relacionando nos relacionando com pessoas que tem uma capacidade de compreender melhor o que nós estamos dizendo né então por exemplo uma pessoa que é altamente intelectualizada ela vai conversar com uma pessoa que não tem tanta tanto conhecimento tanta cultura então ela tem que baixar o nível da conversa falar de uma maneira mais simples para que aquela pessoa possa compreendê-la é assim que os espíritos tem que fazer nesse trabalho mediúnico quando eles estão conversando ali passando a informação através de um médium que tem a capacidade de compreender tudo o que eles estão falando eles vão se comunicar de uma maneira mais global mais completa eles vão transmitir essa mensagem de uma maneira aí que vai realmente transmitir o pensamento dele ao contrário se ele estiver falando através de um médium que não tem essa mesma capacidade o que que vai acontecer ele vai ter que baixar o padrão dele ele vai ter que falar com palavras mais simples vai ter que editar vagarosamente o o o que ele está tentando dizer não é então é assim que é os espíritos aí é tem tem essa essa missão aí né de encontrar aqueles espíritos que tem uma maior simpatia com eles nesse sentido né de terem essa capacidade de transmitir realmente essa mensagem eu tenho aqui um livro que eu gosto muito que é o diversidade dos carismas teoria e prática da mediunidade do Hermínio Miranda então no capítulo deixa eu ver o número do capítulo atualmente esse livro aqui ele vem num volume só eu tenho a edição que ele está em dois volumes tá pessoal então o meu aqui é o segundo volume capítulo quatro eu não sei como que foi feita a subdivisão de capítulos nessa edição mais moderna que tem um volume só eles englobaram os os dois livros né o volume um volume dois então talvez quem tenha a edição mais nova não tenha aí essa mesma divisão aqui é o capítulo quatro semiologia da comunicação mediúnica e o item onze condição pessoal do médium é o Hermínio ele traz aí a descrição de uma médium cujo nome é Regina ele utilizou essa médium pra fazer os seus estudos aqui pra fazer esse livro em toda a edição ele vem manifestando aí o que a Regina e o seu instrutor seu amigo espiritual né como ele fala lhe transmitiram então aqui o amigo espiritual da Regina fala a influência do médium se exerce mais nas condições por ele mesmo criadas para que possamos apresentar o nosso concurso do que propriamente na sua vontade ou na sua personalidade nesse exato ponto é que começam as dificuldades para que possamos apresentar um trabalho mais ou menos puro e escorreito é necessário que encontremos caminho livre a fim de que o nosso pensamento não tropece nas dificuldades do médium isto é suas ideias seus problemas sua condição moral e intelectual idênticas condições são exigidas daqueles que com ele trabalham sempre que uma comunicação se apresenta truncada e mal redigida é porque teve de passar por uma série intrincada de vibrações contrárias as quais impediram que o pensamento emitisse emitido fluísse em linha regular sem atalhos pelo caminho é aquilo que eu vinha falando para vocês o pensamento ele fica bem truncado quando o médium não é capaz de decodificar aquilo que o espírito está querendo dizer mais para frente aqui o Hermínio fala podemos observar portanto que a interferência do médium nas comunicações que circulam por seu intermédium não resulta de um exercício direto da sua vontade ou de algum aspecto específico de sua personalidade mas das condições que ele cria dentro de si mesmo como que obstruindo os canais por onde deve passar a comunicação ou criando uma espécie de estática nos circuitos que estão sendo utilizados pelo espírito comunicante logo não é consciente deliberadamente que ele interfere no teor da comunicação a não ser naquelas em que ele tenha visão de encefálica ou audiência coclear e diga coisa diferente do que está vendo ou ouvindo nos demais casos porém psicofonia ou psicografia ele não interfere de maneira direta e consciente mas sim pelas condições que estão instaladas no seu psiquismo ou seja ideias pré-concebidas problemas pessoais posturas éticas procedimento habitual deficiências culturais e coisas desse tipo por exemplo a pessoa de temperamento violento agressivo e impaciente que funcionar como médium oferece condições apropriadas a um espírito também dado a violência agressividade e impaciência que encontra nela os circuitos como que já ligados para esse fim podemos por outro lado imaginar as dificuldades que nela vai encontrar um espírito pacífico sereno moderado para fazê-la veicular uma comunicação aconselhando a paz a serenidade e a moderação não que o médium se oponha deliberadamente deliberada e conscientemente aos termos da mensagem falada ou escrita o espírito comunicante é que precisa fazer um grande esforço para vencer resistências e obstáculos implantados por toda a parte no psiquismo do médium a fim de obter um mínimo de autenticidade para a mensagem que porventura deseja transmitir por seu intermédio não é de se admirar em casos assim que a mensagem saia truncada aí tem mais coisas aqui por outro lado o espírito dado a violência e a agressividade dificilmente conseguirá seu intento dar um murro na mesa gritar um palavrão exasperar-se além da medida ao manifestar-se através de um médium pacificado controlado tranquilo é nesse sentido portanto que o médium pode e deve influir ou deixar de influir nas comunicações veiculadas por seu intermédio ou seja educando-se aprendendo a controlar seus impulsos negativos pacificando-se intimamente para que se faça respeitar com naturalidade praticamente sem esforço consciente de sua parte como ficou dito a Lures neste mesmo livro isso não quer dizer que o médium deva bloquear sumariamente o espírito manifestante a ponto de pasteurizar a sua comunicação com o que estaria roubando toda a autenticidade do pensamento emitido pelo manifestante em outras palavras se o espírito é calmo e controlado não é o médium violento que vai torná-lo agitado e agressivo mas se o espírito é violento o médium equilibrado permitirá que dentro de certos limites de bom senso ele manifeste seu pensamento até com indignação mas sem exageros como iríamos forçar uma pessoa realmente irritada por motivo que lhe parece justo embora raramente o seja a falar como se estivesse recitando uma prece de tudo isto ressalta uma curiosa conclusão é através do mecanismo da comunicação mediúnica que a gente percebe que a educação do médium não é propriamente como médium mas como um ser humano e aqui eu achei muito bacana essa explicação que ele deu porque nós podemos compreender aí a importância de um médium se preparar como um ser humano realmente né porque ele estando controlado dentro de si ele vai poder dar o teor das emoções daquele espírito porque senão os médiums estariam sujeitos aí a transmitirem manifestações violentas agressivas o que não é o ideal não é verdade pessoal então aqui eu trouxe para vocês um caso para exemplificar de um médium que é bem educado que é calmo sossegado elevado espiritualmente recebendo a comunicação de um espírito que era um fazendeiro que maltratava muito seus escravos na época no final do século 18 no Brasil colônia e este espírito quando ele desencarnou ele encontrou no plano espiritual muitos espíritos daqueles escravos os quais tinham passado por tantos sofrimentos através das suas ações né e muitos deles perdoaram porque eram espíritos mais evoluídos porém outros começaram a persegui-lo e esse espírito então ele pensava que ele estava vivendo ainda sobre a terra que ele tinha sido preso por esses escravos que ele maltratou e que ele era objeto da vingança desses espíritos mas não como espíritos encarnado mesmo ele tinha essa ilusão que ele ainda estava encarnado aí Aulus que era o espírito benfeitor que estava com André Luiz o livro é nos domínios da mediunidade capítulo 8 tá pessoal o amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e consentimento dos mentores da casa quanto aos fluidos de natureza deletéria não precisamos temê-los recuam instintivamente ante a luz espiritual que os hostiga ou desintegra é por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa nuvens infecciosas da terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares e formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal a feição de descargas elétricas e compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora então a Celina era a médium que iria dar esta comunicação mais pra frente aqui ele fala médium era um instrumento passivo e um exterior entretanto nas profundezas do ser mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna mais pra frente a si aqui do livro ele fala a Celina que está se referindo a Celina atraiu-o a si exercendo um sacrifício voluntário que lhe é doce ao coração fraterno e José Maria que é o nome do fazendeiro desvairado e desditoso imensamente inferior a ela não lhe pôde resistir permanece assim agressivo tanto quanto é mas vê-se controlado em suas menores expressões porque a mente superior subordina as que lhe situam a retaguarda nos domínios do espírito é por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial impelido a obedecer-lhe recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar sem respeitosa atitude não obstante revoltado como se encontra então aqui o André Luiz o Hilário o Aulos eles eles vêm ali contando como esse espírito estava revoltado e falando palavras de baixo calão e tendo uma atitude muito agressiva e quando ele foi se manifestar a bondade da médium Celina aquela atitude passiva de estar acolhendo fraternalmente aquele irmão bloqueou aquela agressividade toda embora ele se manifestasse e falasse da sua do seu sofrimento espiritual e da sua revolta ainda assim ele foi um pouco contido impedindo que ele esmorrasse mesas que ele falasse impropérios palavras de baixo calão numa reunião mediúnica então por aí vocês veem a importância que teve a educação moral dessa médium da Celina e uma coisa muito importante que eles falaram também é como que a espiritualidade superior e o próprio a luz solar todos os dias vem limpar do nosso planeta essas energias deletérias que ficam no ambiente no ambiente por causa dos pensamentos que as pessoas emitem que vão formando aí as formas pensamento que André Luiz explica pra nós em outros livros e vão causando um sofrimento geral para o planeta por causa dessas energias negativas e como é importante que nós colaboremos com eles em preces em pensamentos positivos porque assim nós estamos auxiliando não só a nós mesmos mas também a espiritualidade superior que vem todos os dias fazer esse trabalho maravilhoso pra limpar um pouco o ambiente do nosso planeta pessoal agora eu vou passar pra questão 81 ela é longa eu vou falar dela aos poucos eu não sei se vai dar tempo de terminá-la hoje porque ela é bem longa é o primeiro parágrafo os médiums menos moralizados também recebem algumas vezes excelentes comunicações que não podem vir senão de bons espíritos o que não deve causar espanto elas sempre vêm com o fito de dar-lhes sábios conselhos então aqui eu trouxe do livro dos médiums o livro dos médiums o capítulo 20 então ele fala assim tem e esse fim é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos por isso é que alguns falarão continuamente do orgulho e outros da caridade é que só a saciedade lhes poderá abrir afinal os olhos não há médium que faça mau uso de sua faculdade por ambição ou interesse ou que a comprometa por causa de um defeito capital como o orgulho o egoísmo a aliviandade etc e que de tempos a tempos não receba admoestações dos espíritos o pior é que a mais das vezes eles não as tomam como dirigidas a si mesmas e aqui também no capítulo 19 efetivamente quando somos obrigados a servir-nos de médiums pouco adiantados muito mais longos e penosos se tornam o nosso trabalho porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas o que é para nós uma complicação pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra letra por letra constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações eu trouxe aqui também para vocês do livro Mediunidade Estudo e Prática mais um trechinho ai é do Mediunidade Prática tema 2 só um instantinho pessoal que eu vou pausar o vídeo e vou pegar o livro que eu não peguei é perdão pessoal na verdade era do do aqui do programa 1 mesmo eu que me equivoquei é é do programa 1 módulo 2 tema 6 página 154 é uma boa regra de conduta é o médium considerar que as orientações e conselhos transmitidos pelos bons espíritos são dirigidos em primeiro lugar a si mesmo ainda que o médium não apresente desejado a melhoria moral ele deve se esforçar para adquiri-la porque de uma forma ou de outra faz parte do processo educativo de todo ser humano o desenvolvimento de virtudes é possível mesmo em situações adversas que o médium possa transmitir mensagens de um espírito superior isto pode acontecer em pelo menos três situações a primeira se não há no grupo um medianeiro que ofereça melhores condições de transmissão da mensagem a segunda porque o espírito comunicante pode ter a intenção de conduzir o médium a uma reflexão sobre a própria conduta moral e o que fazer para corrigir-se e a terceira por surgir uma necessidade premente de auxílio ao grupo no qual o médium atua então os espíritos superiores quando eles não tem um médium que esteja muito moralizado e que possa transmitir a mensagem deles como eu expliquei anteriormente para vocês eles podem se utilizar de um médium menos moralizado como diz aqui o item 81 e eles fazem isso como vocês podem perceber todas as opções que eles deram aqui foi para ajudar então os espíritos superiores eles comparecem às reuniões mediúnicas com a intenção de ajudar as pessoas que estão naquele grupo então se não tem um médium mais preparado eles vão deixar de transmitir a mensagem que eles vieram trazer por falta vão ter aquela dificuldade que eu relatei que eu li nos demais livros aqui mas eles mesmo assim vão fazer esse sacrifício e vão se comunicar ou para ajudar aquele próprio médium com conselhos que servem para ele mesmo então a maioria das vezes o médium vai pensar que esse conselho é para uma outra pessoa não é para ele é para outra pessoa do grupo por isso que quando nós assistimos uma palestra ou lemos um livro onde tem uma mensagem ao invés de nós pensarmos poxa esse pensamento aqui ele serve lá para o meu marido para o meu filho para o meu vizinho para o meu amigo nós vamos sempre pensar não e esse ensinamento ele serve para mim deixa eu ver onde que ele se encaixa aqui para mim porque eu acredito pessoal que nada é por acaso sabe quando nós estamos num determinado ambiente quando nós estamos assistindo uma palestra ou estamos lendo um livro se aquele texto caiu na nossa mão não é por acaso é uma necessidade íntima que nós temos de fazermos a nossa reforma íntima então quando a nossa vontade está voltada para fazer essa reforma íntima caem diante de nós o nosso espírito vai atrair aquelas circunstâncias aquelas situações aquelas pessoas aquelas palavras para que assim nós tenhamos a oportunidade de melhorarmos como um ser eterno que nós somos na verdade então aqui com relação a esse primeiro parágrafo aqui é isso aí vou adiante se os desprezam maior será a culpa deles porque lavram a sua própria condenação Deus cuja bondade é infinita não pode negar a assistência àqueles que mais precisam dela o virtuoso missionário que vai moralizar os criminosos age como os bons espíritos em relação aos médiuns imperfeitos então aqui também eu tenho eu tenho aqui o livro dos médiuns no capítulo 20 item 228 todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos a que porém eles exploram com mais habilidade é o orgulho porque é a que a criatura menos confessa a si mesma o orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que se não for a essa imperfeição teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis ao passo que presas de espíritos mentirosos suas faculdades depois de se haverem pervertido aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções aqui no capítulo 20 também é item 226 subitem décimo se ele só com os bons espíritos simpatiza como permitem estes que seja enganado aqui no caso de um médium que simpatiza com bons espíritos como que esses espíritos permitem que o médium seja enganado os bons espíritos permitem às vezes que isso aconteça com os melhores médiums para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso depois por muito bom que seja um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco isso lhe deve servir de lição as falsas comunicações que de tempos a tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se insoberbeça porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso como não o tem o tocador de realejo que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento então vocês veem o cuidado que os bons espíritos tem de que os médiums estejam sempre dosando aí as suas qualidades morais inclusive aqui o Kardec e os espíritos deixaram bem claro o quanto que o orgulho atrapalha a mediunidade das pessoas e ele começa a dar manifestações de espíritos superiores e ali ele vai se ensoberbecendo ele vai achando que ele é um médium perfeito que só espíritos iluminados que vem se manifestar através dele então talvez isso signifique que ele não precise mais se reformar intimamente são os pensamentos comuns de pessoas que estão encarnadas que acham que já estão no degrau máximo da evolução e não atentam que nós estamos preparados para a angelitude Deus colocou uma fagulha dele dentro de nós possibilitando que nós de espíritos simples ignorantes que ele nos criou conforme a questão 115 do livro dos espíritos fôssemos evoluindo até a angelitude depois até chegarmos a espíritos crísticos como Jesus ou seja nossa evolução gente sempre vai acontecer e ela só vai acontecer se nós tivermos a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e descobrirmos a cada momento onde nós estamos sendo orgulhosos em que circunstâncias em como nós estamos sendo egoístas como que nos falta humildade se nós tivermos coragem de olhar para isso vai facilitar muito a nossa evolução porque aí nós vamos realmente estarmos na escola da evolução espiritual de uma forma mais concreta assim como quando nós estamos na escola aqui do mundo se nós não estudarmos nós não passamos de ano e nós temos conhecimento daquela matéria aquilo entrar dentro de nós em forma de conhecimento dessa forma também o espírito para evoluir espiritualmente ele tem que exercitar esta sua consciência e fazer essa reforma íntima livrando-se desse orgulho todo dessa presunção porque é uma presunção sentir-se virtuoso sentir-se um espírito perfeito que não precisa mais crescer então é assim muito importante que nós tenhamos essa virtude de reconhecermos quanto nós somos pequenos ainda quanto nós devemos crescer quanto nós devemos nos afastar dessas mazelas espirituais aí pessoal bom como eu disse não deu tempo de ler toda a o item 81 no próximo programa então eu inicio no que eu marquei aqui como item 3 do item 81 e vamos continuar esse estudo então na próxima semana espero que vocês tenham apreciado que isso traga algum proveito para vocês fiquem com Deus que Jesus os abençoe os cure de todas as mazelas espirituais a eles dê força para combaterem essas mazelas íntimas fazer uma prece então para encerrar abençoado mestre muito obrigado por esta oportunidade de trabalho que toda a humanidade seja beneficiada com nossas emissões de amor e de paz Senhor que nós nos lembremos de fazer essas vibrações esta semana com o conhecimento que nós adquirimos hoje aqui do trabalho que os espíritos de luz fazem aqui por nós no nosso planeta que o Senhor nos abençoe nos guarde de todo mal que assim seja graças a Deus que Deus se tornou menor que Deus que Deus que Deus se tornou a cabeça Obrigado.